E se tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como escolher o tom de base correto. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clique em gostei. E vem comigo! Gente, eu vou separar esse vídeo em algumas partes para que vocês possam entender por que fazer todo esse... Opa, perfeito! Fazer todo esse processo, esse procedimento aí, para você conseguir chegar no tom de base correto e também na hora de você aplicar a sua pele ficar maravilhosa, tá bom? Então vamos lá! Primeira dica, gente, higienize a sua pele. Sim, é muito importante que a gente tenha uma higienização rigorosa com a pele. Faça seu skincare, cuidados naturais com a pele. Porque na hora que a gente for trazer... A gente tem um cabelo na minha boca, não sei nem... Não sei nem como veio por aqui. Acho que foi meu gato. Enfim, voltando. De palatória, né? Porque na hora que a sua pele for receber a base, ela vai receber assim, ó, toda bonitinha, toda glow, bem top, tá bom? Segunda dica. Gente, essa dica, na verdade, eu aprendi há pouco tempo e eu testei e realmente deu muito certo. E eu fiquei, tipo assim, muito feliz. Geralmente, quando a gente aplica a base, a gente não tem todo aquele cuidado, que nem eu falei para vocês no primeiro passo, de higienizar a pele, passar o ceno, passar o prime, passar o hidratante. Tudo que a nossa pele precisa antes de fazer a maquiagem, ela, às vezes, ela abre. Como assim, Janine, a base abre? Principalmente nessa região aqui do nariz, ó. Por exemplo, quando eu aplico a base, ela cria, tipo, uns buraquinhos redondinhos, sabe? Que buraco redondo, né, minha filha? É... Ela cria, tipo, uns buracos de... Aparecer na nossa pele mesmo, então ela não cobre. E, geralmente, o que que eu faço? Eu aplico o corretivo. O corretivo que eu uso é da Rubio Rose, é porque eu não tô com ele aqui agora. O mais claro que eu tenho... Porque eu não tenho ele aqui agora, eu guardei. Eu aplico o corretivo em toda essa região aqui, tá? Eu fiz um videozinho rápido, vou até rodar aqui para vocês poderem ver. E aí, depois que eu faço isso, eu aplico o corretivo antes da base, entendeu? Porque, geralmente, o corretivo é mais opaco. E quando o corretivo é mais opaco, ele seca mais rápido e ele recebe melhor. Então, quando eu passo o corretivo e logo em seguida eu venho com a base, a tendência de segurar é maior, tá? Então, anota essa dica que ela é bem importante. Se você tiver tendo esse problema da base abrir, passa o corretivo antes que vocês vão entender toda a diferença, tá bom? E aí, gente, feito isso... Terceira diquinha. Escolha três tons de base. Pra que três tons de base? Escolha uma base clara, uma base escura e uma base no tom da sua pele, ou pelo menos próxima, se você ainda não conseguiu identificar a cor da sua base. Eu tenho aqui, ó, várias bases. Eu tenho muita base, ó. Tenho muita base. E nessa base, ela é mix. Então, eu tenho a base que é o tom certinho da minha pele. Eu tenho a base escura. Eu tenho a base que é o tom da minha pele. Uma base muito, muito, muito clara, tipo branca, que é essa da boca rosa. E as bases mais escurinhas, tá? E a do tom da minha pele. Então, por que que é importante você ter três tons de base? Vamos lá. Geralmente, isso acontece muito, você escolhe uma base que ela é muito branca. Por exemplo, essa aqui da boca rosa, ela é muito branquinha pra minha pele, só que eu tava doida pra comprar. E esse era o único tom que tinha lá. E como eu já sabia desse truque, eu falei, ah, vou comprar e eu misturo com uma outra base. E aí, o que que eu faço? Eu pego essa base aqui, que ela é bem escura, ó. Bem mais escura, tá vendo? Não, essa aqui, ó. Bem mais escura. E misturo. Quando eu misturo, eu chego no tom correto. Se eu aplico uma base muito escura, eu venho com uma base clara, tá tudo correto, tá bom? Então, é sempre importante você ter três tons de base pra você não ter a necessidade, ou você não ter o problema de você comprar uma base clara e você não fazer nada com ela. Ou você comprar uma base escura e você não fizer nada com essa base escura e ficar lá. Ou você tem que dar pra alguém, tá? Então, segue essa diquinha de comprar três bases escuras. Na hora de escolher a base, o que que é importante? Tem muita gente que aplica a base nessa região aqui, ou aqui, ó. Ou direto no rosto. Gente, isso tá totalmente errado. Por quê? Porque tem bases que oxidam. A nossa pele, ela tem tons diferenciados. Por exemplo, aqui, ó. É um tom. Aqui, ó. É outro tom. E vocês concordam que o meu rosto é um outro tom? Aqui também já é outro tom. Ó, peguei até sozinho. Não. Então, são tons diferenciados. O correto é você aplicar aqui, ó. O maxilar. Tá? Por quê? Eu não pego sol. Esse tom aqui não altera. Então, é muito mais tranquilo na hora de você poder escolher essa base. Espera a base secar. Por quê? Como tem base que oxida, na hora que ela seca, ou ela fica muito clara, ou ela fica muito escura. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Na hora de escolher a base, lembre-se, aplica no maxilar, tá? Aqui, você não tem erro, você não vai errar no tom da sua base. Quinta dica. Eu acho que é a quinta dica. Aplicadores. Gente, eu tenho aqui, ó, esponja. E tenho o próprio pincel. Eu amo aplicar base com pincel, com esponja. Por que que eu prefiro aplicar com esponja? Costume. Eu acostumei. Eu acho que a esponja, ela não absorve tanto produto e na hora de espalhar é melhor. Tá? Então, vai essa dica aí pra vocês. Eu prefiro mil vezes aplicar com esponjinha úmida, porque ela não pega tanto, tanta base. Assim, ela vai absorver, mas não vai absorver tanto. O pincel, ele vai, ó, ele pega muito produto. Inclusive, eu tenho que lavar meus pincéis e ele tomar vergonha na cara. Então, vamos lá. Quinta dica. Nunca na vida, amor de Deus, arraste a base no seu rosto. Por quê? Lembra lá do primeiro passo que eu falei? Hidratante, serum, primer. Quando eu arrasto a base, eu tô arrastando todos esses produtos junto com a base. E ela não vai ficar com acabamento legal e você vai gastar produto à toa, tá? Então, tenham bastante cuidado nessa hora. Sempre aplique com batidinha. Seja com pincel, seja com esponja. Crie camadas. Tem que ter paciência. Aplicou a primeira camada, espera secar um pouquinho, aplica a segunda. Tá? Porque se você ficar arrastando, é como eu falei, você vai gastar produto e você não vai ter um acabamento legal na sua maquiagem. Beleza? Próximo passo. Depois que eu apliquei a base e esperei secar, sempre espera um produto secar pra vir aplicando o outro. Nunca aplica um produto, vai aplicando o outro em cima, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. A bateria tava fraca e a lanterninha apagou. Aí, pra finalizar, tá? Sempre espera o produto secar pra você aplicar ele de novo e vai criando camadas. Feito isso, vem com o corretivo de novo, tá? Mas aí é por opção sua, só se você quiser. Porque dessa vez, quando eu fabricar o corretivo, eu vou só dar uma iluminada. Então, vai ser bem mais tranquilo na hora de passar o pó e ele receber, tá? E aí eu vou ensinar vocês como fazer isso sem que acumule tanto produto na sua pele, claro. E não fique aqueles produtinhos acumulados assim, ó, que é naquela linha, tá vendo? Porque tem muita gente que às vezes aplica e por não ter esse cuidado de espalhar bem o produto, vem com pó e tô. Coloca o pó em cima, o produto, a base seca e aí fica aquele produto acumulado aqui assim, ó. E aí não fica legal, tá? Então, vou dar uma dica pra vocês de como fazer isso. Feito isso, seguir todos os passos, todas as dicas. Agora eu vou ensinar vocês como não deixar a sua base craquelar. Eu passei o corretivo antes, passei a base e agora eu vou passar o corretivo de novo. Como eu falei antes pra vocês, o corretivo, ele tem uma cobertura mais seca. Então, por ele ter uma cobertura mais seca, pra receber o pó, ele fica bem mais fácil e bem mais tranquilo na hora de espalhar. Então, ó, vou aplicar aqui agora. Não pra corrigir, mas pra dar uma iluminada. E eu conseguir receber esse pó de uma maneira bem tranquila. Aí você faz a sua iluminação normal, tá? Esse corretivo aqui, o que eu gosto de fazer? Eu aplico e espero ele secar um pouquinho, porque ele é muito cremoso. Então, na hora de eu espalhar, ele faz uma escorregadinha, dá uma escorregadinha. Eu não gosto muito dessa sensação. Então, eu espero dar uma secadinha e aí eu venho dando batidinhas. Eu nunca arrasto, tá? Porque senão eu vou arrastar a base, vou arrastar o primer, Vou arrastar o hidratante que a gente passou lá no início e não é bacana, tá? Então, eu vou tá tirando todas as propriedades que eu trouxe pro meu rosto numa única arrastada. Então, é sempre bom você dar batidinhas, porque aí você vai criando camadas. E nessas camadas você vai conseguindo gerar aí a pele que você procura, tá bom? Então, vamos lá. Esperando aqui secar. Ó, ele já deu uma secada. Ele ficou um pouco mais cremoso. E aí, eu só vou dando aqui, ó, batidinhas, tá? Eu não tô arrastando, eu tô dando batidinhas. Prontinho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai ver se o seu corretivo, ele tá secando bem e eu não tô tendo nenhum produto acumulado. Se eu tenho produto acumulado, na hora que eu não tenho esse cuidado de verificar e vim trazendo pó, depositando pó, o que que vai acontecer? O pó, ele vai selar em cima desse produto que tá acumulado. Então, a chance de aparecer isso durante o dia que você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, o suor do seu rosto, com o calor do sol, ele vai começar a aparecer esse produto que tá acumulado. Então, tem que ter muito cuidado na hora de você aplicar o seu pó. Então, o que que muita gente faz? Aplica o pó, já tira. Não deixa a pele dar uma assadinha, absorver um pouco esse pó. Então, o que que é importante fazer? Apliquei o pó, espera 15 segundos ou um pouquinho mais, tá? E aí, você só vem retirando. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vi aqui que meu corretivo secou bem. Não tem nenhum produto acumulado, ó. Mas aí, eu já dando batidinha. Nesses lugares, pra ter certeza. Principalmente nesse cantinho aqui, ó, que é onde acumula muito produto. E aí, eu vou vir com o meu pó. Eu uso dois tipos de pó. Eu uso pó de banana. Eu amo, todo mundo gosta, adora pó de banana. E eu uso também, gente, um outro pó. Que ele tem, tipo, um tom mais amarelado. Então, eu uso esse pó aqui que não é um pó solto. Ele é um pó compacto, mas amarelado. A gente utilizou aplicando a base. E aí, eu vou vir primeiro com o pó compacto. Não vou vir com o pó solto. Que eu pego bastante, pó. Bastante mesmo, ó. E aí, eu vou aplicando. E dou, tipo, uma leve apertadinha. Pra pegar bem. Ó, como é que ele já faz uma diferença. De uma pele mais lisinha. Mais forcelana. Muito cuidado, tá? Não cair pó dentro do seu olho, tá, gente? Eu tenho essa mania. Eu sou péssima. E sempre quer produto dentro do meu olho. Então, ó. Vou dando batidinhas. E não arrasto, tá? Por favor, não arrasto. Aí, eu vou vir pra pontinha. Prontinho. Feito isso, eu vou vir com o pó solto agora. Com o pó de banana. E eu não coloco nada na tampinha, tá, gente? Eu já vou... Já coloco direto na esponja mesmo. Pra não ter problema. Ó. Brincadeira. Vou vir aqui com a esponjinha de novo. Tiro o excesso. Mas ele gruda bem. Então, não sai nenhum excesso. E aí, ó. Eu passo bem por cima. Vou que nem no camadas. Tá vendo, ó? Aqui, ó. No cantinho do meu nariz, eu passo bastante. E dou... Literalmente, aperta a esponjinha. Porque, gente. Isso aqui vai evitar que o seu... Nariz. Ou qualquer parte da sua zona T. Fique oleoso. Sua pele vai ficar seca pelo resto do dia. Ó. Pronto. Enquanto isso, eu vou esperar 30 segundinhos com o pó. Vou fazer o contorno aqui no meu rosto. Vou fazer a sobrancelha e tudo mais. E quando eu voltar, eu tiro esse pó junto com vocês. Pra vocês poderem ver o resultado, tá bom? Minha sobrancelha. Já fiz aqui, ó. Alguma parte da minha pele. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Pega um pincel para pó limpo. Ou um pincel que você já utilize e que esteja sujo só com o pó, tá? Aqui eu tenho vários pincéis. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre o pincel e pra que segue cada um desses. Eu esperei bastante. Eu tava vendo que o meu rosto absorveu muito bem o pó. E aí, gente. Eu não vou arrastar. Eu vou vir com a mão bem levezinha. De preferência, eu vou agirando a pontinha do pincel. E vou só... Ó. Tirando. Mas eu não vou arrastar com a mão forte, tá? Vou dar uma arrastadinha com a mãozinha bem de leve. Mãozinha de princesa. E aí, eu vou tirando aos pouquinhos esse excesso que ficar... Ou que ficou... Ó, meu olho deu uma irritadinha, mas... É sempre assim, gente. Ó, tá vendo aqui, ó? Ficou um pouco de pó. E aí, eu vou fazendo movimentos circulares e vou tirando o excesso desse pó. Ó, a dica que eu dei do corretivo é passar o corretivo antes do pó. Olha como é que o nariz não dá uma craquelada. Não abre, a base não abre. Quando eu falo que a base abre, gente, geralmente é quando eu cria, tipo, uns buraquinhos. Fica aparecendo, literalmente, partezinhos do nariz. E esse dica funciona muito bem. Ó, aí eu vou tirando. Ó. Porque sempre fica pó acumulado aqui no cantinho, ó. Eu não gosto. Feito isso, eu vou vir com um pincel maior e vou dar só um acabamento. Nessa pele toda. Tipo, uma menina agressiva. Ó, vou dar só um acabamentozinho mesmo. Quer dar uma diferença de uma assim menor. Às vezes você tá, tipo, tirando o excesso e nem tem excesso pra tirar, porque a sua pele já absorveu tudo. Então, prontinho, gente. Olha a diferença. Bom, essas foram as dicas que eu trouxe pra vocês com muito carinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam, se ajudou vocês de alguma forma, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, clique em gostei. E me segue no Instagram, que eu tô o dia inteiro lá conversando com vocês, gravando vários vídeos e postando vários vídeos por lá também. Então, com certeza eu vou trazer mais dicas sobre base e outras coisas de um tema mais específico pra vocês, tá bom? Então, podem ficar tranquilos. Nesse mesmo modelinho que eu trouxe hoje de base, explicando pra vocês como chegar no tom correto. E eu tenho certeza que com essas dicas vocês não vão mais errar no tom, tá bom? Então é isso, gente. Tchau.